E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Sábio Botovlog e hoje o vídeo começa já, muito doido né? Vamos tirar aqui a máscara, vamos falar com vocês, vamos embora lá. Sábio, por que tu tá fazendo isso? Por que tu tá com a carinha aparecendo aqui na tela? E por que o vídeo tá aqui embaixo e não tá indo direto? Vou explicar. Eu tive um probleminha com o meu adaptador da GoPro, quando eu levei aquela minha queda que eu fraturei aqui a costela e o punho E mandei ajeitar, então eu tô sem ele no momento e não tive como gravar a trilha com áudio dentro do capacete Então gravei com áudio externo e vou assistir com vocês os vídeos, tá? Então vou fazer dessa forma, se vocês gostarem, acharem legal, já deixa um likezão aí Eu acho massa porque tanto vai ter o que eu vou falar lá, que às vezes dá pra ouvir assim melhor Como vai ter a minha impressão agora do que eu tô assistindo, então é um react do meu próprio vídeo Espero que vocês gostem aí e vamos lá Não esquece de deixar o likezão aí, comentar, sabe que eu leio e respondo todos os comentários Tanto aqui quanto no Insta, no arroba Sábio Motovlog E vamos lá, a trilha tá top, vou fazer um videozinho aqui de uns 12 minutos, 10, 12 minutos Um react do meu próprio react na hora pra vocês aqui, beleza? Bora lá, vou assistir com vocês o vídeo Lembrando também, tá? Que vocês podem estar concorrendo a uma pop, quase 0km, vou dizer, né? Tem 5 mil rodado ou 7 mil no Pix Vou deixar o link na descrição e link fixado nos comentários A oportunidade tá batendo na tua porta aí, ó Só você abrir, tá? Só ganha quem tenta Vamos lá pro vídeo Vocês observarem aí, ó E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Sábio Motovlog E hoje vamos lá pra trilha Eu tô sem o áudio dentro do capacete, ó Então o áudio vai ficar um pouquinho mais da moto Não sei se deu pra ouvir aí, mas eu falei que o áudio vai ficar mais da externa, né? O barulho das motos Que eu acho massa também Do que minha própria voz Vocês vão ouvir minha voz agora aqui, né? No microfone E bora-se embora Aqui é aquele comecinho de vídeo Geralmente eu faço pra testar como tá o áudio, tá? E minha luvinha rasgada E começamos Aqui a gente sai de Valentina Isso ali, como eu digo, é só um testezinho que eu faço de áudio e tal De imagem, ver como é que tá E aqui meio que começa Ah, esse vídeo eu lembrei Eu não assisti os vídeos ainda, tá galera? Então aqui eu tô esperando a galera E aí eu volto, né? E aí nesse momento eu dei uma acelerada na minha foto Eu até queria ver a velocidade Eu ia aferir com o GPS aqui na GoPro Mas não deu certo Porque a GoPro não gravou Ela tirou uma foto em vez de gravar Mas beleza Vamos lá Aqui eu já encontro que o meu parceiro Ricardo O que aconteceu aqui fora? Vou explicar pra vocês Aqui fora tava todo mundo Então nessa trilha deve ter umas 20 pessoas Eu acho E tava todo mundo aí no campinho Pra entrar nessa trilha E eu passei direto no campinho Aí eu voltei A sorte que eu ainda peguei o Ricardo entrando Eu peguei umas 3 pessoas entrando na trilha E fui atrás de Ricardo, né? Bom que eu não fui sozinho A Ricardo aí na dos tempos, velho Muito topo o barulho E aí eu dou um bem-vindo oficialmente Muito massa O barulho da dois tempos Olha isso O cheirinho de gasolina Muito bom Então galera, já comenta se vocês acharam legal, tá? Olha, pega bem o barulho, velho Tem vez que vocês comentam nos meus vídeos Sabe? Aí eu falando barulho Vocês comentam às vezes no vídeo Sabe? Bota um cano na CRF Mano, a CRF tem um cano top Um power core Cano bom, barulhento Completo, full Mas vocês não escutam às vezes Porque o microfone é dentro do capacete Agora vocês vão ouvir um pouquinho Do barulho da minha moto Barulho da dois tempos O barulho bonito Acelera aí, cara Bota pra um Olha, a gente já pegou a galera já Eita, a Ricardo ganhou o chifre aí, ó Cuidando, Ricardo A dois tempos é massa, velho Mas a tocada é bem diferente, mano É diferente de andar na moto Tem que saber desenvolver Tem que estar com o motor cheio direto Dois tempos pra poder acelerar bem É difícil de andar Ó, e você não fala do barulho da minha moto? Tá ouvindo aí, não? Ah, que? Passou direto ali já? Já passou direto ali Bora, Ricardo Chama Choveu muito, tá, galera? É, no dia anterior aí a isso da trilha Não tava molhado o chão Olha Tem várias entradas, percebem na trilha? Aí a direita tinha uma entrada Vai ter outra à esquerda aí na frente Também tem a direita também, tá vendo? Essa trilha é cheia de entrada, mano Olha, a direita já tem uma entrada aqui Esse aqui foi a primeira vez que foi pra trilha Ele vai passar mal nesse vídeo Mais pra frente Eu tava com dúvida se era por ali ou por aqui Tanto faz, pô Vai se encontrar de todo jeito Aí Aí, aí tá Nenê Tá Eu não sei quem tá atrás dele ali Eu acho que é Wagner Eu acho Aí vem John, maluco Neto John da Broice Olha, tá a equipe toda aí Tá faltando uma pada A pada não foi, ó Mano, tudo molhado Olha, cara Eu não lembro Cara, a corpora trepita demais Não sei como é que aguenta É, gai, é, gai O terreno bem molhado também Tem que lembrar disso E aí, John da Broice tá na minha frente Deu uma acelera, viu Broice, com roupinha de CRF Olha aí Nada Do mesmo jeito que uma CRF, velho Aí eu dei umas erradinhas nas cor Começando a soltar os braços, né Olha, aqui eu errei Deu um passo no buraco Mas dá pra dele pela direita Ah, meu Deus E aí vem a lamona aqui toda vez Olha Eu tô começando a não gostar muito mais de água, velho Eu gostava de lama, assim Mas mela muito à volta O cara que eu com o pé molhado A trilha todinha, a via toda Olha Já afunda na metade da roda aí Foi Olha lá os pés Amém Mano, essa matinha é muito massa A gente chama ela de Vale dos Dinossauros, tá Como vocês viram no vídeo aí Vale dos Dinossauros É essa matinha aí Ela fica no Valentina É, depois do Sesc Então quem for aqui de uma pessoa Vai saber onde é E ela é infinita Pode passar de todo dia andando aí dentro Tem muito caminho E aquele mesmo caminho que a gente veio Ele dá aqui A gente pegou ali Só pra andar mais Pegou muita água o riozinho Bora, João É um passeio Esse local é cheio de fonte natural Então Tá sempre um olhado aí Tem várias fontes De água É esse, molhou a GoPro Passa o dedo na GoPro, sabe? Pelo amor de Deus A própria gota vai se afastando Mas eu sempre tô passando a mão Essa parte eu acho mais linda Olha aí Valeu, Sávio Meu Sávio do passado Aí Eu gosto de trilha com o John John maluco Isso aí da frente John é resenha de verdade Vamos lá, vídeo 5 Já vai enquanto tempo aqui Deixa eu ver 8 minutos Já deixa o likezão, galera Se inscreve aí no canal Compartilha pra galera Que gosta de uma trilhinha Que gosta de moto Bora, né, John? Bora lá Quem tiver também, galera Ideia de vídeos Sabe que eu sou Ei, tá cortado Sabe que eu sou aberto aí Pra tá ouvindo gritas e Dicas, tá? Joga nos comentários Eita Ó A broizinha passou Deu aula 250 galhou Bora ver eu Ah, passei Que foi isso Não sei da sorte Não vou mentir Mas não Olha, tá Irmão Só barro, velho Hoje a gente vai pegar um Um tocais Tenso Hoje Hoje eu digo nesse dia, né É, cara 250 por padrão ali Olhando Ali João e Milo ali na frente Vai, Neto Não, que óbvio, tá meio ruim Neto não, eu acho É John da Broice, na verdade Depois de John e Neto Eu botar o óculos Fiquei as galhadas Pegando o olho, velho Assim, ó Você não vê Às vezes pega uma galha De boa No olho Mano, nessa hora O braço do cara já começa a cansar Porque Não para Isso, mas a gente Toda hora tá fazendo força Entendeu? Tá se segurando Isso é muito desgastante Tinha tudo pra cair Eu tinha tudo pra cair Mas não caiu não Vem um pouquinho pra trás Pra colocar o óculos Olha lá, acelera Pra chegar nos caras Mas não tem o que eu digo A brozinha tá na minha frente, mano Não importa o motor não Pode dizer que a gente não tá usando o motor Ele tá usando muito pouco o motor Então o Vibroice, Pop ou CRF Andaria praticamente igual aí É, encostamos Eita Falaram que algum ombro parou aí Tá tudo registrado Cuidado, hein, Neto Pois é, o brozinha aqui, ó CF 250 Do lado esquerdo Brozinha no meio CF 230 de Nenê Eu 230 Eu 250 Então duas 250 E uma broz E ficaram muita gente pra trás aí, hein Pois é, galera O videozinho fica por aqui Comentem aí se vocês acharam legal Esse tipo de gravação, tá Eu narrando Eu mostrando Eu acho que fica legal Mas comentem o que vocês acharam E provavelmente essa trilha, ó Tem vários pedaços, mano Olha o tamanho dela Foi muito bom esse vídeo Tem muita coisa ainda pra frente E vejo vocês no próximo vídeo Muito obrigado por assistir até aqui Tamo junto Um beijo no coração de vocês E fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau